Música Meu nome é Ildeu Manso Vieira Júnior Sou filho do ex-preso político Ildeu Manso Vieira É escritor, escreveu o livro Memórias Torturadas e Alegre de um Preso Político Que relata as prisões no Paraná da chamada Operação Barriga Verde e Operação Marumbi Que ocorreu em 1975 Bom, minha militância começou com meu pai Meu pai foi preso político E eu fui preso junto com ele na primeira prisão que ele sofreu aqui em Curitiba No dia 14 de setembro de 1975 Foi o dia mais longo da minha vida, que de certa forma ainda não acabou Nesse dia, nós fomos na roda ferroviária de Curitiba Ligar para um amigo dele de Mandaguari, chamado Ator Oswaldo Alves Que também foi preso, estava preso já nesse momento Que era membro também como meu pai do Partido Comunista Brasileiro Então, essa foi a verdadeira prova de fogo da minha vida Foi o meu rito de passagem Deixei de ser adolescente para me tornar um adulto Com responsabilidades Nessa data, a gente estava indo ligar na roda ferroviária Porque a gente não tinha telefone em casa E aqui em Curitiba, naquele período, só tinha dois lugares onde se podiam fazer interurbanos Pagos Era na rua 15 de novembro, no Calçadão Ou na roda ferroviária de Curitiba E lá chegando, fomos abordados, então, por dois elementos muito fortes Armados com pistolas Nos conduziram até um FUC Um Volkswagen E deram várias voltas na cidade Com as armas apontadas em nossas cabeças Cabeça abaixada E eles comunicando pelo rádio Com o tal de Dr. Pablo Enfim, depois de muitas voltas na cidade No centro da cidade, fomos conduzidos para o que é hoje A Praça Cidadania da Matriz Na Praça Rui Barbosa de Curitiba Onde funcionava, então, o quartel da Polícia do Exército Lá fomos conduzidos, então, a celas separadas Em mim colocaram óculos, tapa-visão E no meu pai, um capuz preto E eu fiquei sabendo que ele estava numa cela ao lado da minha Pelos seus gritos de terror Sendo torturados barbaramente Por elementos do exército Brasileiro que lá se encontravam E evidentemente que eu fiquei bastante horrorizado com isso Isso era mais ou menos nove horas da manhã Como eu era num garoto ainda Eu conseguia fazer movimentos com a sobrancelha E o meu óculos baixou E consegui ver várias pessoas Inclusive os que frequentavam a minha casa Amigos do meu pai Certamente membros do Partido Comunista Brasileiro Que tinham sido presos Nessa operação, chamada Operação Marumbi Aqui no Paraná Então esse foi o meu rito de passagem E nesse dia que durou uma eternidade Vi pessoas sendo barbaramente torturadas Afogadas no chamado caldo da verdade Onde elementos do exército A paisana todos Urinavam e defecavam E ali afundavam a cabeça dos cidadãos Dos militantes Que eram resistentes Que não queriam expor a sua situação E nem entregar a outros companheiros E ali as acariações ocorriam Na minha frente Um salão muito amplo E a maior tortura que eu sofri lá Foi a tortura de ouvir os gritos Dilacerantes do meu pai Na cela ao lado Onde primeiro ele passou por Choques elétricos Depois telefones Que eram tapas no ouvido Ele ficou surdo no ouvido Durante toda a vida dele E depois Que eu saí de lá De madrugada Cheguei em casa Minha casa estava também cheia de alimentos Todas as paisanas Fortemente armados Com pistolas Em punho Minha família estava Sofrendo Um cárcere privado Meus irmãos menores do que eu Um de 15 Outro de 14 De 13 Cada um no canto da sala E esses elementos Estavam levando muitos livros Cadernos Da nossa família E levaram Nunca mais foram devolvidos Nada para a nossa família E quando saíram Disseram Que a gente não deveria Procurar Nenhum Recurso Nem a delegacia Nem A polícia Nem nenhum Político Nada Que nossos passos Estariam sendo seguidos Como de fato Fomos seguidos Durante muitos meses Então Esse foi o meu batismo de fogo A partir desse momento Que eu me tornei Efetivamente Um militante De esquerda Até então Até meus 17 anos Eu tinha uma ligação Muito mais forte Com minha mãe Minha mãe era uma espírita Vivia lendo Allan Kardec E a Bíblia O meu pai Era um marxista Vivia lendo Karl Marx Obras de Lênin Meu pai Distribuiu o jornal A Voz Operária Aqui no Paraná Eu sempre estava lendo Também esse jornal Mas apesar de ter A consciência política Já formada nessa idade Eu era muito mais Um Carola Um Místico Do que um Do que um elemento Digamos assim Subversivo Que almejasse fazer Qualquer transformação Social no nosso país Era um ser pacificado A partir desse momento Que a minha militância Efetivamente começou Logo em seguida Fui procurar o diretório Acadêmico No Cefet Onde eu estudava Comecei a militar No centro acadêmico Denunciar As situações Que estavam acontecendo No Brasil Ninguém sabia Ninguém falava Sobre isso A minha vida Mudou radicalmente Eu tive que então Mudar meu curso De manhã Que eu estudava Na escola técnica De manhã Era um pequeno burguês Fazia natação Enfim Tinha uma vida Bastante tranquila Meu pai era o provedor Da nossa família A partir desse momento Eu tive que transferir Meu curso para a noite Abandonei minhas atividades Extracurriculares Tive que Me dedicar ao trabalho Fui trabalhar Na Placas do Paraná Uma empresa Na época Altamente poluidora E eu Asmático Sofri bastante De asma Mas tive que ficar lá Quase um ano E só saí Porque fui descoberto Começaram a me instigar Lá dentro Como comunista Filho de subversivo E aí comecei a fazer Estágio em vários locais Mas antes disso Meu pai ficou desaparecido Em torno de 30 dias Não me lembro exatamente A quantidade de dias Depois de percorremos A cura metropolitana Os parlamentares do MDB Polícia civil Polícia militar ML Em busca do meu pai Nós ficamos sabendo Que ele estava A poucas quadras de casa Na Maraixal Floriano Peixoto No quartel general Da Polícia Militar Do estado do Paraná E aí fomos visitar Ele estava bastante Abatido Magro Muito habilitado Mas com convicto De que não tinha Feito nada errado De que realmente Estava pagando Pela sua militância política E que ainda não saberia Qual seria o desfecho Da sua Da sua ousadia Militar Num partido de esquerda E a partir desse momento Ficaram também Várias vezes Incomunicáveis E na certa forma Meu pai E muitos Que resistiram A entregar Outros companheiros Então foram mortos Porque em São Paulo Morreu Vladimir Herzog Vladimir Herzog morreu Em final do mês de outubro E a morte do Vladimir Herzog Por ser Ex-namorado de Liz Regina Por ser judeu Por ser Funcionário Da BBC de Londres Durante um grande período Da sua vida Ser diretor Do TV Cultura De São Paulo A notícia Da sua morte Sob tortura Os porões Doi-Code Em São Paulo Repercutiu no mundo inteiro Então O então presidente Dos Estados Unidos Na época Jimmy Carter Com a política De direitos humanos Certamente pressionou O então presidente Geisel No Brasil Que Tirou o pé Do acelerador E diminuiu Digamos assim As torturas Bárbaras Que vinham ocorrendo Principalmente sob o comando Doi-Code De São Paulo Militantes Militantes Que queriam um Brasil melhor Mais justo Alguns da esquerda Marxista Alguns da esquerda Mais cristã Enfim Fomos para as vilas Fazer filiação Partido Fazer organização Dos movimentos populares Associações de moradores Como eu fazia Edificações Na escola técnica Trabalhava com bastante Teodolito E análise Altimétrica Planimétrica Ajudei a fazer Várias relocações De moradores De áreas de risco Sempre fazendo ruas Traçando ruas Ou seja Regulamentando Essas ocupações Irregulares Enfim Foi uma militância Bastante fecunda Foi muito importante Todo esse período Da minha vida Seu pai estava preso? Meu pai ficou preso Exatamente Meu pai ficou preso Quase três anos Nós íamos visitá-lo Depois de passar Desse período De incomunicabilidade Ele ficou algum tempo Lá no presídio Presídio Digamos assim Improvisado Dentro do quartel Da polícia militar Do Paraná Onde ficaram os presos Políticos Todos os naipes Depois meu pai Foi transferido Para o AU Presídio do AU De Curitiba Hoje é desativado E lá eles ganharam Um galpão Próprio Só para os presos Políticos Então nós visitávamos Semanalmente Final de semana Tinha as visitas Dos presos políticos Foi nesse período Você começou a militar No MDB Começou a intensificar A sua... É, comecei a intensificar A minha militância Mas já logo em seguida Da prisão do meu pai Alguns meses depois Trabalhando já Na própria fábrica também Já comecei a participar Das reuniões do sindicato Na fábrica Enfim A minha vida realmente Se transformou Acho que para melhor Apesar de toda a dor Toda a angústia Que sofremos Minha família toda E no presídio Meu pai começou A escrever um livro Chamado Memórias Torturadas E Alegre Num Preso Político Esse livro Hoje se encontra Somente na estante virtual E outros cebos Físicos no Brasil É um livro que retrata Exatamente Todos os períodos de tortura Evidentemente Que a gente passava Por revistas A gente tinha que esconder Esses escritos Que eles escreviam Qualquer tipo de papel Desde papel Vizinho Até papel higiênico Guardanapo O seu diário Tipo de prisão Onde relatava Com nomes verdadeiros De todas as pessoas Inclusive causou Certos desabores Porque você retratar Um período desse Com o nome das pessoas Realmente É muito delicado Uns concordaram Outros nem tantos Mas enfim E depois que ele saiu da prisão Depois de quase Três anos de prisão Ele recolheu Todo esse material Que nós deixávamos Na casa de um amigo Bem escondido Ele escreveu esse livro Que é um livro Aqui no Paraná Que retrata Fidedignamente Esse período Das torturas Nas prisões De 75 Então foi um período Assim Bastante rico Da minha vida Que mudou radicalmente A minha vida Acho que para melhor Apesar De eu ter depois Sofrido várias prisões Aqui no Paraná Não as prisões Que ele sofria De tortura E muitos foram desaparecidos Sumiram E já comecei A minha militância Mais forte Já foi no governo Figueiredo Que era um governo De mais abertura Então eu fui preso Em Curitiba Nove vezes Eu fui preso Em Curitiba Detido E essas detenções Eram detenções Madrugada Ou pichando o muro Abaixo da ditadura Pelas liberdades democráticas E um fenômeno Bastante interessante Foi que Em uma dessas prisões Uma coisa tragicômica A gente estava Pichando o muro Pela libertação Dos jornalistas Do jornal Hora do Povo Do qual era militante Eu era militante Do MR8 O movimento revolucionário 8 de outubro Que eu me orgulho muito De ter participado Desse processo A gente queria Pichar o muro Do circo militar de Curitiba Que ficava Em frente A passeio público E naquela época Era super vigiado O muro era branquinho Bonitinho Ideal para se pichar Abaixo da ditadura Mas Todos tínhamos medo E em uma dessas brigadas Então De pichação Pela libertação Pela libertação De Claudio Campos De Ricardo Lessa E Pedro de Camargo Que eram os editores Do jornal Que se encontravam presos Por terem publicado O listão Dos depositantes Na Suíça Onde relatava Através de documentos Esses jornais Esses jornais Explicitavam Esses jornais Explicitavam Esses nomes E essa edição Foi proibida De ser vendida A gente foi detido Na rua 15 de novembro Vendendo esses jornais Também Foi uma das prisões Que eu sofri Mas a mais sintomática E a mais interessante Foi exatamente essa De pichar o muro Do circo militar Em que a gente já tinha Desmobilizado A pichação Já de madrugada Nosso encontro E desencontro Geralmente era Na casa do estudante universitário A poucos metros Do circo militar de Curitiba Ao lado Do passeio público Com quem você Particularam essas? Olha, essas pichações Eram particularmente Do MR-8 Do pessoal do MR-8 Então A gente estava lá Várias militantes Sempre tinha as pessoas Que faziam a segurança Ficavam com as fichinhas De telefone Que qualquer coisa Ligava pra um deputado Advogado Enfim Ligava pra todo mundo Pra qualquer coisa Botar a boca no trobole Então quando teve Desmobilização Ainda tinha um pouco De spray no meu tubo E eu fui pichar Então o muro Vi que não tinha Nenhuma guarda E estava pichando o muro Abaixo da ditadura Aí na hora De escrever Libertação Chegou a uma viatura Me levaram E aí foi terrível Aí fui pra Polícia Federal De novo Pô, de novo Você aqui Mas Cadembar os dedos lá Depois pra polícia Dops De novo Você aqui De novo E o Deus Você não aprende Você que está mais Subversível que o seu pai Mas enfim Depois foi a polícia civil Perto da escola técnica Uma quadra Onde estudava E lá chegamos Os agentes civis Já de manhã cedo Já era quase meio dia Já na hora do almoço Estavam morrendo de fome Os agentes da polícia militar Da polícia civil falando Rapaz, você está ferrado Está vindo o coronel Da polícia Do exército Ele é o coronel E você vai ter que pintar Todo o muro Vai ter que pagar Todos os estragos Que você fez O muro está precisando De uma boa pintura mesmo Você vai ter que fazer tudo isso Prepara o teu bolso Eu, estudante pobre Fiquei desesperado Não tinha a mínima condição De fazer aquilo E pior Eu estava incomunicável Porque isso foi um ato irresponsável meu De ter feito isso Sem nenhuma salvaguarda Sem ninguém saber Ninguém sabia Ninguém sabia que eu estava preso Que eu tinha sido detido Porque eu estava indo para casa E falei Bom, agora eu vou aproveitar Que ano foi isso? Isso foi em 1980 80, 81 Por aí Começo da década de 80 E aí chegou o coronel Cadê o subversivo? Cadê o subversivo? E quando eu olho para a cara dele Eu reconheci imediatamente Ele tinha me dado uma carona Uma semana antes Que eu quase Tinha sido namorado Da filha dele Na escola técnica A gente fazia natação junto E ele tinha me dado uma carona Da chaca da escola técnica Para o centro da cidade E na hora Me ocorreu o nome dele Que eu não me lembro agora E ele te reconheceu? E ele me reconheceu Eu falei Coronel, tudo bem? Sou amigo da Sandra O senhor me deu a carona Na semana passada Da escola técnica Ele ficou Foi ficando vermelho Vermelho, vermelho Deu o rodopio Foi embora Nunca mais Fiquei sabendo notícias Os agentes deram uma risada Rapaz, você tem muita sorte Me liberaram E aí eu fui imediatamente Lá para o Dacisa Para o Danque Onde era o centro Que se encontrava Toda a esquerda de Curitiba Que era o Diretório Acadêmico de Medicina Que funcionava o centro de Curitiba E lá eu chegava E estavam todos O Comitê Brasileiro pela Anistia Reunido Todo mundo Claro, levei muita bronca Por ter feito esse ato Irresponsável Poderia ter desaparecido Enfim Isso foi um ato Realmente de rebeldia De subordinação Aos princípios de segurança Que se deve ter Mas foi interessante Todo esse período Fomos presos várias vezes Na Rua 15 de Novembro Vendendo o Jornal do Povo Fui preso também Na Rua Barbosa Uma vez Vendendo o Jornal do Povo Também um jornal Que foi proibido Essa edição foi proibida Porque relatava Barbários da ditadura Na época E Geralmente Iamos conduzido Ou para o DOPS Ou para a Polícia Civil Ou Polícia Militar E geralmente Em algum parlamentar Do MDB Interceder junto ao Coronel Ou junto ao chefe da Polícia Para soltar Os estudantes Que não queriam fazer Nenhuma violação Aos direitos Constituídos Simplesmente externar Sua opinião Se manifestar Pelas liberdades democráticas Então foi um período Extremamente enriquecedor E Acho que contribuí Para O processo de democratização No nosso país Extremamente Vale Todo esse período Fala um pouquinho Você participou Da campanha Para a Anistia Sim Participei bastante Quem eram as pessoas Que estavam Então Comitê Brasileiro Para a Anistia A gente se reunia Também no Dacisa Que era o DUNC 78 Comecei a participar Já em 78 79 Que foi o começo Realmente efetivo Já teve um período Antes Mas o movimento De massa Mesmo começou aí E lá então a gente Encontrava os grandes Idealizadores E mobilizadores Narciso Pires Nosso grande Colega e companheiro Vitor Moreschi Estudante de medicina Claudio Fajardo Mário Melo Mário Leal Tosca Zamboni Alexandre Zamboni Cacilda Glorinha Gilberto Fonseca Solange Júlio Manso Meu irmão Aziel Pereira Enfim Depois Grandes militantes Que depois foram fundar Foram formar o PT Os grandes militantes Enfim Ali se encontrava Toda a esquerda Ainda não fracionada De oposição Ao regime militar Então era uma grande Irmandade mesmo Cujo único objetivo Era Restaurar A democracia Em nosso país Isso foi extremamente Isso foi extremamente Válido Para Essas transformações Que vieram Posteriormente Então o comitê De anistia Foi Digamos assim Um ponto fundamental De aglutinação Das esquerdas E ali conseguimos Então Trazer novos Companheiros Que foram militando Depois ali dentro Surgiram outros comitês Outras organizações De combate A ditadura Como Comitê de solidariedade Dos metalúrgicos Em greve Da construção civil Comitê de defesa Da Amazônia Depois também O projeto Ludwig No Rio Jari Começaram a destruir A floresta Então ali Foi os primeiros Movimentos Ambientalistas Que surgiram No Paraná De combate A depredação Ambiental No nosso país Então foi Um grande Celeiro De pessoas Insatisfeitas Com o regime E que lograram Mais tarde Vitórias Importantes Em prol do nosso povo Passado esse Período Mais de rebeldia De pichação Essas prisões Todas Em que momento Você Como é que você Estava com os estudos E Como é que você Fez a opção Para a faculdade Então Como é que você Seguiu a sua vida Depois disso É a minha vida Seguiu Você ficou filiado Ao MDB Não Eu não tenho mais Filiação partidária Alguma Logo em seguida Da prisão do meu pai Meu pai Então depois Quando ele foi solto A vida dele Foi totalmente Estraçalhada Ele Não tinha mais condições Psicológicas Psicológicas Realmente De continuar a vida Teve muita dificuldade Em retomar Suas atividades Teve várias sequelas Psicosomáticas Que acompanharam Sua vida inteira Desenvolveu diabetes Desenvolveu Várias úlceras Em seguida Úlceras hemorrágicas Gota Enfim Problemas cardíacos Renal E a gente teve que A nossa família Foi toda esfacelada Minha mãe e meu pai Se separaram Meu pai ainda preso Minha mãe se separou Foi viver a vida dela Não aguentou o rojão Literalmente Então isso foi muito difícil Para o meu pai Essa separação E logo em seguida Então A gente estava Retomando a vida Eu fui Continuei meus estudos Na escola técnica Depois passei Do vestibular De engenharia Operacional civil No Cefete Já no ano seguinte Fui presidente Do diretório acadêmico Governador Parigô de Sousa No Cefete Durante um ano Aí participei Do processo de reconstrução Da União Paranense de Estudantes Depois participei Dos congressos De seminários Conegues Da reconstrução Da União Nacional Dos Estudantes E abandonei um pouco Os estudos Fiquei muito Em função da militância Política E a gente Como militante Do MR8 De então A gente era Extremamente voluntarista Colocava a nossa vontade Acima da nossa capacidade Real Da conta Das inúmeras frentes Que trabalhávamos Então eu trabalhava Com o movimento de mulheres Movimento de bairros Movimento estudantil Dentro do MDB Várias outras frentes De apoio Aos movimentos populares Então onde tinha uma greve A gente estava lá Sendo solidário Aos estudantes Ou aos professores E logo em seguida Então como presidente Desse diretório acadêmico A gente sofreu também Várias perseguições Dentro da própria universidade Fui chamado várias vezes Na sala do reitor Para moderar O discurso Sempre tinha um elemento Estranho Observando Essas conversas E evidentemente Que não dei bola Para isso A gente estava Afim realmente De botar a boca No trombone Externar As verdades Que estavam Não manifestas E logo em seguida Eu tive que abandonar O curso De engenharia Mas concomitantemente Mente a isso Eu fui convidado Para trabalhar Numa distribuidora De jornais De livros E revistas Aqui em Curitiba Que bastante ligados Ao segmento De esquerda Então nessa empresa Eu era o responsável Pela distribuição De jornais E revistas E livros Aqui em Curitiba E no Paraná Tudo Então eu era responsável Para distribuir O jornal Hora do Povo Nas bancas de revistas E livrarias E nesse período A gente sofreu também Uma perseguição Duríssima Da ditadura Através de seus órgãos Paramilitares CCC O Comando de Castas Comunistas Recebíamos cartas Regularmente De ameaças De que estavam sendo Vigiados Seguidos Que poderíamos sofrer Sérias Violações Da nossa própria Integridade física Isso antes de 85? Isso antes de 85 Isso no período De 80 81 82 Eu já estudante Já de engenharia E tinha que trabalhar Porque não tinha Nenhum Pai trocinador Meus irmãos Também todos Já trabalhando Mesmo menores de idade Para a gente poder Sustentar a nossa Nossa família E minha casa Virou uma república Ali na Marachal Floriano Peixoto Era um verdadeiro Aparelho Das esquerdas De modo geral Mas mais particularmente Do MR8 Quem vivia na sua casa? Ah Nossa Grande parte dos estudantes De esquerda De Curitiba A gente fazia muitas festas E Virou uma grande república De estudantes Mas a sua mãe não morava? Não Minha mãe não morava mais Com a gente E meu pai Meu pai foi para o norte Do Paraná Teve uma relação Com a Maria de Lourdes Que foi a pessoa Que acolheu ele E viveu durante Todos os anos Os últimos anos Da vida dele E A gente então Fazia todas Essas Essa movimentação E lá em casa Era a sede do jornal No começo Eu recebi o jornal Ia buscar no aeroporto Ou em alguma distribuidora Sempre vinha por um meio Diferente E no começo A sede Do jornal Hora do Povo Era na minha casa Depois então Que conseguiram fazer Essa distribuidora Eu fui trabalhar Nessa distribuidora Como gerente de vendas Desses produtos E Essa distribuidora Foi totalmente destruída Pela repressão Quando começaram Então os ataques As bancas de jornal E as bancas de revista Logo após Os atentados De 1981 Lá no Rio Centro Onde teve Uma tentativa De atentado Terrorista Perpetrados Por altas patentes Do exército Contra O primeiro de maio Que ia ser no Rio Centro Certamente Teriam morrido Muitas pessoas Um pavor Que iria acontecer Felizmente Essa bomba Explodiu no colo Dos terroristas Que está aí Mais do que comprovado Logo em seguida Começaram Outras ações Bombas Na Câmara De vereadores Do Rio de Janeiro Onde inclusive Um dos deputados Era do MR8 A bomba Acabou dilacerando A secretária dele Enfim Então essas ameaças Foi extremamente difícil Reverter as ameaças Ameaçavam as bancas De revistas Isso está totalmente Documentado No arquivo Arquivo público Aqui do Paraná Cartas apócrifas Dirigidas Às bancas de revistas Para não pegar Os jornais De esquerda Hora do Povo Pasquim O Movimento Tribuna da Luta Operária Que era ligado Ao PCdoB Em Tempo Que era ligado Ao MEP Movimento de Emancipação No Proletariado Enfim Todas as publicações De esquerda Estavam sendo cerceadas De o público ter acesso E evidentemente Que a grande parte Das bancas de revistas Se acovardaram Porque não queriam Botar em risco Seu patrimônio Para vender jornais De esquerda Apesar de ter Uma boa aceitação Pelo público A gente vendia Muito jornal Na época Bastantes jornais Revistas e livros Também de esquerda Porque era uma raridade Então Pouquíssimas bancas Depois continuaram Vendendo esses jornais Geralmente Os seus próprios proprietários Dessas bancas Eram Digamos assim Idealistas também Tinham uma certa Identificação Com esses jornais Com a esquerda Alguns até contribuíam Até mais Do que Das vendagens Dos jornais Para ajudar A manutenção Desses jornais Mas foi Uma lástima Foi uma destruição De grande monta Que foi perpetrado Nesse período Aí a distribuidora Teve que fechar as portas Todo o processo Foi revertido E aí a gente só fazia Vendagem depois Nas ruas mesmo As chamadas brigadas Diretamente ao público E impressionante Quando o jornal Era perseguido Quando havia Uma perseguição ao jornal Um grande contingente policial Para tentar Aprender o jornal Nessas brigadas Que geralmente Era na rua 15 de setembro Com a rua Monsenhor Celso Exatamente nesse período Que as vendas Eram recordes Todo mundo queria ter Um exemplar De que estava sendo Proibido pela polícia Militar Quer dizer Proibido pela justiça Federal Através do ministro Da justiça Ministro De plantão Um pau mandado Da ditadura E a polícia militar Que tinha que cumprir As ordens E a gente teve Várias situações Assim de impasse Uma dessas prisões Que eu sofri Na rua 15 É de novembro Vendendo o jornal Hora do Povo O comandante Lá da operação Era meu colega De turma Na escola técnica Estudava à noite Comigo No curso de edificações Foi uma coisa Muito constrangedora Ele foi Deus me desculpe Eu vou ter que te levar Tudo bem Lá uns em frente E fui pro camburão Então foi muito interessante Uma dessas prisões Também que era Na rua 15 de novembro Onde a gente estava Fazendo comício Do MDB na época Nós tínhamos três candidatos Que era do MR8 Que era o Narciso Pires Candidato a deputado federal Gilberto Fonseca Falecido recentemente Candidato a deputado estadual E a Marlene Zanin Que era candidata A vereadora Pelo MDB Que era do MR8 E foi eleita Finalmente Elegemos uma Uma vereadora E fomos proibidos Simplesmente de falar Vem uma ordem Da Secretaria de Justiça Que não poderíamos fazer Esse comício Sem permissão E fizemos assim mesmo Eles prendiam um O outro subia No palanque Improvisado Caixinha de Essas caixinhas de fruta Com megafolha na mão E até prender O último O comício continuou Então foi Extremamente Importante Essas manifestações E o apoio Da população Muito forte Muitas vezes Tentaram Inclusive Intervir junto As polícias Muitos populares Levaram cacetetes Na cabeça Porque Tentaram impedir A nossa prisão Fala um pouco Dessa rede De solidariedade Nesses momentos De embate Enfrentamento Mais radical Essas solidariedades Foram muito importantes Mesmo sendo Mesmo sendo agrupamentos políticos Diferentes Membros Fala um pouco Para você Depois Depois mesmo Então a gente tinha vários grupos De estudos de estudos De estudos de Karl Marx Estudávamos Manifesto comunista Estudávamos É o livro número um do Capital Evidentemente Que o resumo É uma linguagem mais popular Limos as obras de Marta Herneck Limos o trabalho de Helene O trabalho do Partido Dentre as Massas Um passo à frente Um passo atrás As várias obras clássicas Do marxismo Só que eu achava Que era um grupo Muito intelectual Ficava muito Na elucubração mental E aí eu fui convidado Eu sempre estava recebendo Artigos De várias frentes políticas PCdoB Da PML Do POC Dos vários tipos de partidos Porque você como liderança estudantil Você era o tempo todo assediado Por essas lideranças Dessas outras agremiações Políticas de esquerda Clandestinas na época E eu fui me identificando mais Com a política Do Partido Operário Comunista Que logo em seguida Se fundiu com o MR-8 Então quando eu já comecei a militar De uma forma mais intensa De uma forma clandestina Foi junto ao MR-8 E eu gostei muito Das propostas do MR-8 Da análise de conjuntura Das visões que ali desenvolviam Então isso que me possibilitou Essa imersão no MR-8 Que era muito mais para a ação Não era o MR-8 Antigo o MR-8 Que participava De sequestros Assalto a banco Para apoiar os movimentos populares Para financiar então Essa luta De emancipação Do povo brasileiro Então quando eu comecei a participar Do MR-8 Era um partido Muito parecido com o PCB Do ponto de vista Das concepções De estratégia para a implantação do socialismo No nosso país Ou seja Uma estratégia de luta democrática Uma concepção Mais gramistiana De participar pelo parlamento Tentar conseguir o voto popular Através dos partidos Do partido político Que existia na época Que era o MDB E logo depois Em seguida O PMDB E não Outros partidos De esquerda Como o PDT Ou PT Ou qualquer outro tipo De aglinação Ou seja Existia a concepção De que deveríamos Permanecer unidos No PMDB De que não deveríamos Aceitar Esse conto Da carochinha Do governo militar De permitir O pluripartidarismo Que o objetivo único E confesso Era exatamente Dividir as oposições Para continuar Mandando no país Então a gente tinha Essa concepção De que era importante Manter unido No PMDB Então eu fui militante Do PMDB Durante muitos anos Participei dos diretórios Da quarta zonal Campanhas de filiação De mobilização Mas mais particularmente Essas questões De agitação política De ir para a rua Manifestações Relâmpagos E a gente tinha Como substrato O jornal Hora do Povo Que era um jornal De combate à ditadura Um jornal bastante Digamos panfletário Que estampava Nas suas capas Manchetes Assim bombásticas Que chamava a atenção E que tinha Uma grande vendagem Tinha uma grande Aceitação popular Então a gente Além de ir para a rua 15 Que é onde viviam Digamos assim A pequena burguesia Curitibana A gente também fazia brigadas Em fábricas Portas de fábricas Com edições anteriores Que não conseguimos vender O que sobrava A gente distribuía em fábricas Na região industrial De Curitiba E com uma grande Receptividade Dos operários Dos trabalhadores Em geral Então foi um período Interessante Muito interessante mesmo Evidentemente que Essa minha ida Para o MR8 Causou um mal estar Entre os meus Colegas Digamos assim Do PCB Mesmo meu pai Sendo um ex-militante Do PCB Já nesse período Já estava recém Liberto Já tinha saído Há pouco tempo Estava reestruturando Sua vida Ele mesmo Conversei Muita política Com ele Achava que a gente Era muito Estrelinha Que a gente Era muito Estardalhaço Que o trabalho Tinha que ser um trabalho Mais de base Construir As bases E a gente achava Que não Que a coisa Tinha que ser Pela Estardalhaço mesmo Fazer grandes impactos De propaganda Realmente De denúncia Ao sistema E isso De certa forma Nos tornou Muito visíveis Então Durante O meu curto Período de militância Que acho que Chegou a seis anos De militância Intensa Eu fui Detido Muito mais vezes Que o meu pai Meu pai Que teve militância Mais de 50 anos Junto Ao PCDPCB Foi detido Poucas vezes Claro Mas uma situação Muito mais Traumática Ficou quase Três anos Preso Inclusive Sobre tortura Sofreu Barbaramente É incomensuravelmente Mais traumático Do que você Ser detido Nove vezes Poucas vezes E as nossas detenções Quando a gente Saia de lá Era coroada De êxito Chegava na universidade E a gente Achava muito Simpatizantes Inclusive O sexo feminino Era uma coisa Fantástica A gente arrumava Várias namoradas É como se fosse Um herói Que saiu da prisão Então isso Nos deixava Cheio de brilhantismo Uma certa Orgulho Uma vaidade Descabida Mas que naquele momento Era o que se apresentava E a gente Queria continuar Essa batalha Essa luta Pelas liberdades Democráticas Em nosso país Bom, meu pai preso E a gente Eu e o Júlio E o Leonel Que era o caçulo Da família A gente teve bastante Atuação simultânea Junto ao movimento estudantivo O meu irmão Júlio César Foi se dedicar A militância No movimento secundarista Foi presidente Lá do Colégio Estadual do Paraná Do GESEP Grêmio Estudantil Do Colégio Estadual do Paraná Juntamente com o meu irmão Leonel Que teve esse nome Leonel Em homenagem É o Leonel 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 Brizola Então Leonel Brizola Meu pai colocou esse nome Em homenagem a ele E outro irmão meu Henrique Foi em homenagem Ao Henrique Teixeira Lott Também que foi candidato A presidência militar Mas nacionalista Com uma visão muito De amor pelo nosso país E o Henrique Que era o segundo Da linha Depois de mim Ele era mais aplicado Nos estudos Tanto é que depois Foi morar no Japão Conseguiu uma bolsa No Japão Depois morou nos Estados Unidos Morou na Itália Era mais voltado Nos estudos Apesar também de ter Uma consciência política Bastante esclarecedora Mas não se dedicou A militância Com afinco Como eu e o Júlio Leonel Nos dedicamos E o Júlio também participou Da MR8 Comigo Participamos de todos Esses movimentos Fomos detidos juntos Algumas vezes Uma dessas vezes Foi na manifestação Que teve de solidariedade Aos professores Da rede estadual Que estava Da rede estadual Que estava em greve Iam fazer uma manifestação Em frente ao Palácio Iguaçu E o cordão de isolamento Da polícia militar Não deixou com que a gente Passasse Da prefeitura de Curitiba No centro cívico Lá então ficamos Sentados Junto com os professores Em ato de protesto E chegou a polícia Civil Junto evidentemente Com o DOPS Departamento de Ordem Política e Social E nos caçaram Um a um No meio dos professores Chegou um Não conheço Sabia o nosso nome de cor Olha lá O Ildeu Apontava Chegava 3, 4 Pegava a gente Pelo cabelo Camburão Marciso Gilberto Júlio E assim A gente foi levado Para Para Não me lembro O distrito policial Inclusive Membros da Cúria Metropolitana Que foram presos Junto com a gente Pessoas Enfim Padres E a nossa sorte Que o próprio Bispo na época Veio em nosso socorro Alguns parlamentares Do MDB E ficamos lá detidos Algumas horas Não chegamos nem Ficar um dia inteiro Detidos Então Julinho Meu irmão querido E a gente teve Essa participação Muito intensa Junto Nas brigadas Do jornal Nas vendas Junto As bancas de revistas As distribuições Quando eu não podia Tinha algum problema De saúde Tinha muito problema De saúde Muita asma Rinite Conjuntivite Sinusite Tudo que tem Aqui em Curitiba Tudo que é it Eu tinha De certa forma Ainda tenho Tenho que usar Medicamentos Pesados Para poder Sobreviver Aqui Então Foi um período Muito Muito gratificante Essa militância E hoje O que você Está fazendo Da vida Olha Hoje eu sou professor Universitário Do aula de economia Nas faculdades Aqui de Curitiba Trabalho também Como professor corretor Sou um sobrevivente Ganho um salário miserável Infelizmente A educação No nosso país É uma das últimas Prioridades Que é uma lástima Tenho plena ciência De que Extraem de mim Uma mais-valia Imensa Como de todos Meus colegas Professores Sempre tento Passar para meus alunos Que sou professor De macroeconomia Essas concepções Socialistas As concepções Libertárias Mostro para os meus alunos As contradições Do sistema capitalista O absurdo Que é Esse sistema Que é um sistema Camuflado Um sistema mentiroso Que introjeta No coração E mente Das pessoas Falsas oportunidades Falsas possibilidades De ascensão social Que a grande maioria É massacrado E espoliado O tempo todo Então Agora eu almejo Ir morar na Bahia Para o ano que vem Estou almejando Deixar Curitiba Voltar a morar na Bahia Onde eu morei Durante quase sete anos Enfim Vejo que nós vivemos Um mundo Totalmente Controlado pelo capital E de tão maquiavélico Que é o sistema Que ele tornou as pessoas Coisas E as coisas Ganharam personalidade Hoje se ama muito mais O seu iPod Seu iPhone Seu carro Seus bens particulares Do que as próprias pessoas Que nos cercam Então as pessoas Viraram coisa Aquele coisinha Aquele pernóstico Aquele cara chato Aquele Consequente O nível de satisfação O nível de intolerância Para o próximo É uma coisa Descomunal E essa correria Esse turbo capitalismo Essa necessidade De ter Ter Consumir Se apropriar De saberes Saberes instantâneos Prazeres Fúteis Nos faz todos Réfens Dessa máquina Mortífera Que nos aprisiona A todos Ah sim Uma coisa importante Que eu esqueci de falar Que foi marcante Que realmente mudou A minha vida Foi a morte De meu pai Meu pai morreu Em Mandaguari Quer dizer Ele morava em Mandaguari Morreu em Maringá No hospital Santa Rita De Maringá No ano de 2000 Maio de 2000 Logo depois De meu aniversário E ele morreu 25 anos depois De ter sido preso Torturado No DOI-COD Nas mãos do exército E ele morreu Evidentemente Com uma série De consequências Sequelas Que eu vou cometer Durante todo esse período Durante todo esse período Como eu falei Ele desenvolveu Várias doenças E a doença Terminal dele Foi um câncer De intestino Então ele foi operado Em Maringá Retirou a parte Do intestino Mas deu problema Deu uma infecção E ele foi para a UTI E lá ficou internado Antes de ser entubado De fazer a traqueostomia Já delirando De uma forma ainda lúcida Ele dizia Repetidas vezes Tive a oportunidade De ver uma dessas vezes Ele gritava Me libertem Me soltem Sou comunista Mas não cometi crime algum Tenho o direito De ir e vir Tenho o direito De reunir Com meus companheiros E ele repetia isso Com todo o pulmão Várias vezes Então Ele morreu sendo Torturado pelo DOICOD Depois foi Sofreu a traqueostomia E alguns dias depois Foi embora Então a partir desse momento A minha vida mudou radicalmente Eu achava que eu era Uma pessoa Resolvida Tinha realizado A transmutação Então quando esse fato Aconteceu No ano de 2000 Já fazem 13 anos Que aconteceu isso Eu quase todas as vezes Que falo sobre isso Choro Copiosamente E estou aqui Falando para vocês Fazendo um esforço grande De De não desabar Eu dei um depoimento Naquela novela Amor e Revolução Da SBT A SBT me mandou para São Paulo Fui fazer esse depoimento lá E lá realmente Não aguentei o tranco E evidentemente Que a emissora Em vez de cortar Essa parte Colocou exatamente As partes Mais dramáticas Do meu depoimento Mas enfim Mas enfim A gente não tem que ter Essa Esse medo De se expor Faz parte Da nossa vida É uma cicatriz Que não cicatriza É uma cicatriz aberta Em meu ser Mas hoje Eu já consigo lidar Melhor com isso Depois de Muitas Exposições ao público Sempre que eu vou começar Meus cursos de economia Nas faculdades Que eu dou aula Eu sempre falo Da minha vida Pregressa Falo desses fenômenos Porque a pior coisa Que tem um aluno Descobrir através Do Google Ou de qualquer coisa Só digitar teu nome Aparece todo O teu histórico ali Pior coisa que tem Depois fica buchicho Então eu faço questão De externar exatamente Toda a minha realidade Faço questão De conhecer As histórias Dos meus alunos também Todos que eu faço Tenho convívio E faço questão De ser amigo De todo mundo Que tem uma Respossibilidade Tem uma certa Ressonância Com o meu modo de pensar Quem não tem Infelizmente Que viva a sua vida E que tem o seu caminho De uma forma feliz Autônoma E que siga em frente Ouça bem esta canção Ela fala pra você Ela fala de um tempo Que ninguém pode esquecer De um tempo em que alguns homens Impuseram a tirania Muitos outros responderam Com a sua rebeldia Os tiranos implantaram Longa noite de terror Tentaram calar a todos Provocando muita dor Censuraram a cultura E toda a cidadania Calaram toda a voz Promovendo a vilania Pelas fábricas Escolas Nas ruas E construções Reagiu o nosso povo A violência dos grilhões Resistiram Estudantes Camponeses E operários Foram homens e mulheres A enfrentar os sanguinários Três reis Zé e Tésio Seixas Isis Marighella Entregaram suas vidas Pra vida ficar mais bela Muitos outros foram mortos Por lutar contra a opressão Ou desaparecidos Ou no exílio Ou na prisão Com a luta desses homens Derrotou-se o opressor Muito sangue derramado Muita lágrima e suor Quem tem medo de retorno Não se sinta equivocado O terror que foi um dia Poderá voltar dobrado A mesma vigilância De quem ama a liberdade Poderá impedir que volte O império da maldade Mas a luta continua Por justiça e pelo pão Pela reforma agrária Por saúde e educação A miséria A miséria ainda se espalha A violência assassina Juventude sem futuro A história nos ensina Só unido nosso povo Vencerá a exclusão Um homem tendo por outro Sentimento de união O recado já está dado Provisio e seu irmão Quando a luta cai O outro estende a mão Não se cale Quem tem fome Quem tem sede de ternura Pois a vida favorece A quem luta com bravura A quem luta com bravura A�anas A quem luta com bravais A quem luta com bravia Legenda Adriana Zanotto